E a gente muda de assunto para falar do trabalho do Fiscaliza Roraima. Uma equipe do Programa do Poder Legislativo esteve no bairro Cambará, na Zona Oeste da capital, para acompanhar a realização de um trabalho que teve início após a cobrança feita pelo programa. A checagem de uma demanda atendida pela Prefeitura foi o que levou a equipe do Fiscaliza as Ruas. Após uma denúncia anônima de moradores do bairro Cambará, devido a um buraco que rodeava um bueiro na rua Jerusalém, o programa da Assembleia Legislativa entrou em ação e os reparos à via danificada foram iniciados. No primeiro momento, a entrada para o bueiro foi fechada, mas ainda falta a conclusão do processo com o nivelamento e a aplicação do asfalto. Para quem mora pela região, a expectativa é que a situação melhore. É o que espera o Rogério. Ele mora na região há 15 anos e conta que o problema se intensificou nas últimas semanas. É muito chato, é muito ruim, não só para mim, que sou morador daqui, mas para todo mundo que usa a via aqui, que usa a via pública. Isso aqui é uma via bem movimentada, é uma principal aqui do Cambará, com a Salão Rodrigues Pessoas. E a movimentação aqui é bastante. Com esse buraco aí, o transtorno é bem grande. As pessoas passam por cima da calçada e, ultimamente, quando quebrou, tem uns dias aí que estava quebrado, passou quebrado aí, o buraco era grande, as pessoas davam a volta, perigoso, causou acidente, como sempre causa acidente, as pessoas sempre caem de moto, sempre tem acidente de moto, de bicicleta, de carro, e é constante isso aí. E, recentemente, foi que ele caiu as paredes do lado, afundou o buraco, aí foi que eles vieram e fizeram o trabalho maior agora. Juntamente à vistoria do início da obra, a equipe do Fiscaliza também aproveitou para conferir a região, que apresentou outras irregularidades que também entraram no relatório do programa, assim como explica o diretor do Fiscaliza, Rômede Souza Lima. A gente observou que o morador fez a reclamação aqui, que há uma grelha que tem na boca de lobo, que coleta as águas fluviais aqui, quando há o período da chuva, também está danificada, apesar de que eles também relataram que já foi feita a substituição, mas como há um fluxo muito intenso em cima, não aguentou. A estrutura de concreto ruiu e está sendo necessária para que seja feita uma nova substituição dessa grelha. E também que seja recomposto o pavimento asfáltico aqui, porque ainda está em obra, eu acredito, que tão logo se concretize o tempo da cura do concreto, eles vão fazer o recapeamento asfáltico sobre a estrutura do PV. O trecho, que antes era cenário de diversos acidentes, também trazia outros transtornos, como o barulho que incomodava quem mora próximo ao local. O barulho da tampa do bueiro, os carros passam em alta velocidade aí, e toda vez que eles passam por cima da tampa, a tampa desloca. Desloca e faz o barulho para a gente que mora aqui do lado, os moradores, pelo menos das casas do lado aqui, incomoda pra caramba, principalmente à noite. E com o buraco estava incomodando mais ainda, o desnível na verdade, né? Não era o buraco, que eles passavam e o pneu do carro é um barulho que incomoda bastante, principalmente à noite, quando está tudo calmo, a gente acha que é alguma coisa que está batendo no muro. A população pode efetuar as denúncias para o Fiscaliza no site al.rr.leg.br barra Fiscaliza ou pelo telefone 98402 1735.